O presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que muda regras do ProUni, o programa Universidade para Todos. Entenda bem a notícia agora com Carolina Abelim. A lei de número 14.350, sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, é fruto de medida provisória aprovada pelo Congresso e que muda as regras para o acesso ao ProUni, o programa Universidade para Todos, aquele que concede bolsas de estudo em universidades, instituições de ensino superior para alunos de baixa renda. Em troca, essas instituições ganham benefícios fiscais por parte do governo. Segundo a nova lei, agora aqueles alunos egressos de escolas particulares, mesmo sem ter sido bolsistas, podem ter acesso ao ProUni. Antes, apenas estudantes egressos de escola pública ou de particular com bolsa. agora, então, também aqueles que fizeram o ensino médio na rede particular, mesmo sem ser bolsista, o que não muda é o perfil socioeconômico. Seguem sendo concedidas as bolsas do ProUni para estudantes de família com até três salários mínimos. Também outra diferença dessa nova lei é uma ordem para a concessão dessas bolsas, estando em primeiro lugar estudantes com deficiência, seguidos de professores da rede pública que vão cursar licenciatura ou pedagogia, e depois vêm, então, os estudantes em geral. Lembrando que o desempenho no Enem também segue sendo um critério para ter acesso ao ProUni. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan. Tchau!